Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Antes de começarmos o estudo da Palavra de Deus, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença nós estamos. Em meio à natureza, ouvindo os sons da natureza, toda a natureza louva o Teu nome. E nesta manhã de sábado, nós estamos aqui também Te louvando. Te adorando, Pai amado. Te adorando, querido Jesus, Deus nosso, o eterno, o existente por si mesmo, o grande Eu Sou. Aqui estamos como servos Teus. Eu e os meus irmãos somos servos Teus. Deus, derrama sobre nós o Espírito Santo e venha falar ao nosso coração através da profecia de Apocalipse, capítulo 10. Hoje, Pai Eterno, derrama esta luz celestial sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para vocês. Que bom podermos ter esse tempo para abrirmos a Palavra de Deus, para meditarmos na Palavra de Deus. Queridos, Deus colocou no nosso coração a mensagem para esta manhã. Os sete trovões. A voz dos sete trovões. Queridos, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 10. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 10. Esta é uma mensagem que você, eu recomendo, que você assista duas ou três vezes. Que você repita e repita novamente. Para ver todos os detalhes que Deus está nos revelando através da voz dos sete trovões. Apocalipse, capítulo 10, é muito importante para o movimento adventista. Porque é o DNA da igreja adventista do sétimo dia. Apocalipse, capítulo 10, mostra como é que a igreja, o movimento adventista, surgiu no mundo. E o grande desapontamento de 22 de outubro de 1844. Mas, queridos, por que Deus colocou o Apocalipse, capítulo 10? O nascimento e o surgimento do movimento adventista, colocou exatamente aqui, logo após a sexta trombeta. Você pode ver aqui em Apocalipse, capítulo 9, o verso 13 em diante, aqui está a sexta trombeta. O contexto e o texto de Apocalipse 10. Eles mostram que o nascimento do movimento adventista não está dentro do ciclo das sete trombetas. A visão do capítulo 10 é um parêntese. A visão do capítulo 10 é um parêntese que explica a missão do profeta. O profeta João, no capítulo 10, está representando o movimento remanescente dos últimos dias. E aqui está a missão do profeta, que é a sua missão, é a minha missão. É a missão dos remanescentes dos últimos dias, proclamando as três mensagens angélicas. Meus queridos, Apocalipse 10 não faz parte das trombetas. A Bíblia dá fortes evidências irrefutáveis de que as trombetas só começam a ser tocadas após Jesus Cristo lançar o incensário sobre a terra, exatamente como está aqui em Apocalipse, capítulo 8, no sétimo selo. Depois de Jesus fazer a última e grande intercessão, ele então termina a intercessão. Ele joga fora, lança fora o incensário sobre a terra e diz, está feito. Somente após Jesus Cristo ter lançado o incensário sobre a terra e fechado a porta da graça, somente então as trombetas começam a ser tocadas, exatamente como está em Apocalipse, capítulo 8, verso 6. O verso 6 vem após Jesus Cristo ter lançado o incensário sobre a terra. Então lemos o verso 6, capítulo 8, verso 6. E os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocá-las. Não antes de Jesus lançar o incensário sobre a terra, não antes de fechar a porta da graça. Queridos, aqueles que entendem que as trombetas estão falando de acontecimentos históricos no passado, eles receberam esta interpretação de Josias Litt. Josias Litt foi um dos assessores de Guilherme Miller. Queridos, tanto Josias Litt como Guilherme Miller e todos os mileritas estavam esperando a segunda vinda de Jesus para o ano de 1844. É óbvio, se você e eu também estivéssemos vivos naquele tempo fazendo parte do movimento milerita, nós também entenderíamos, como Josias Litt, que a profecia das sete trombetas teria que se cumprir antes de 1844. Porque se Jesus Cristo viria em 1844, estas profecias tinham que se cumprir antes desta data. Mas, queridos, Jesus não veio. E é exatamente este grande desapontamento que está registrado aqui em Apocalipse capítulo 10. Jesus não veio. Então Josias Litt deixou e abandonou o ensinamento das sete trombetas históricas acontecendo no passado e o próprio Josias Litt começou a pregar, a ensinar das trombetas como eventos futuros, eventos escatológicos. Porém, queridos, Urias Smith, um dos pioneiros da Igreja Adventista, ele pegou esta interpretação de Josias Litt das trombetas históricas, aplicando-as para o passado. E ele continuou divulgando e ensinando esta interpretação histórica das trombetas. E em resultado dos ensinamentos de Urias Smith, todos praticamente os teólogos adventistas estão também crendo e pregando sobre as trombetas históricas, como tendo ocorridas no passado. Mas a Bíblia mostra convincentemente que são eventos futuros que vão ocorrer ainda quando o sétimo selo for aberto, quando Jesus Cristo fizer a última intercessão e depois lançar o incensário sobre a terra e fechar a porta da graça. Então as trombetas vão ser tocadas. Queridos, depois destas considerações, nós queremos dizer que Deus não deixa fácil a compreensão das profecias. A compreensão das profecias não está para o leitor desatento, mas para aqueles que com jejum e oração, dobrando os seus joelhos, fazendo calos nos seus joelhos, eles buscam incessantemente compreender as profecias de Daniel e de Apocalipse. Deus não deixou fácil nem para o seu filho quando viveu aqui na terra, Ele não deixou fácil para os pioneiros da igreja e não deixa fácil para ninguém. Nós temos que cavar, nós temos que buscar a verdade. Em outras palavras, Deus deixou, na própria Bíblia, alguns ganchos, alguns ganchinhos para pendurar dúvidas. Para quem pendurar dúvidas? Os desatentos vão pendurar suas dúvidas nestes ganchos. Intencionalmente, Deus deixou alguns ganchos para provar os fiéis. Onde está escrito isto? No livro Grande Conflito, página 527, parágrafo 2. Deus disse assim, ao mesmo tempo em que Deus deu prova ampla para a fé, nunca removeu toda desculpa para a descrença. Deus não eliminou toda desculpa para a descrença. Todos os que buscam ganchos em que pendurar suas dúvidas encontram a lozão. Está claro isso? Todos os que procuram ganchos para pendurar suas dúvidas encontram a lozão. E todos os que se recusam a aceitar a palavra de Deus e lhe obedecer antes que toda a objeção tenha sido removida e não mais haja lugar para dúvida, jamais virão à luz. Grande Conflito, página 527, parágrafo 2. Queridos, nós não podemos tentar, ensinar e forçar dizendo que Apocalipse 10 aconteceu logo após a sexta trombeta somente porque aqui no Apocalipse o capítulo 10 está localizado após a sexta trombeta. Deus poderia ter colocado o capítulo 10 em qualquer parte do Apocalipse, mas nós temos que analisar o texto e o contexto para vermos o assunto do qual a profecia está tratando. E o assunto de 1844 o nascimento do movimento adventista é exatamente o tema de Apocalipse 10. Mas dentro de Apocalipse 10, queridos, existe também a profecia dos sete trovões, a voz dos sete trovões. E agora eu quero que você se concentre aqui em Apocalipse 10, verso 1 em diante. Leia comigo. E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem e por cima da sua cabeça estava o arco celeste e o seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. Este ser majestoso que aparece aqui em Apocalipse 10, verso 1, ele é Jesus. Ele é o mesmo Jesus que aparece lá em Daniel capítulo 12, verso 7. O ser majestoso de Daniel capítulo 12, verso 7, é o mesmo ser majestoso de Apocalipse 10, verso 1. É Jesus Cristo que aparece com o arco celeste sobre a sua cabeça e o seu rosto era como o sol diz aqui e os seus pés como colunas de fogo. E o verso 2, Apocalipse 10, 2. E tinha na sua mão um livrinho aberto. Presta atenção, meu querido irmão, minha querida irmã, este livrinho que está na mão de Jesus exatamente que em Apocalipse 10, verso 2, não está fechado, não está selado, ele está aberto. Um livrinho aberto e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e clamou com grande voz como quando Brahma, o leão, e havendo clamado, os sete trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos sete trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las e ouvi uma voz do céu que me dizia Sela o que os sete trovões falaram e não o escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre o qual criou o céu e o que nele há e a terra e o que nela há e o mar e o que nele há que não haveria mais demora. A outra tradução diz que não haveria mais tempo. A visão do capítulo 10 começa mostrando Jesus Cristo com um livrinho aberto. Se este livrinho está aberto quando é que ele foi aberto? A Bíblia fala de um livro selado e a Bíblia fala de um livro deselado um livro aberto. Onde está o livro selado? Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12 Em Daniel capítulo 12 você vai encontrar aqui o livro selado. esta porção selada do livro de Daniel diz respeito ao juízo celestial aos últimos acontecimentos escatológicos da terra e queridos esta parte foi selada foi fechada Daniel não entendeu porque não era para o seu tempo aqui em Daniel capítulo 12 e o verso 3 e 4 diz assim os entendidos pois resplandecerão como o resplendor do firmamento e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente e tu Daniel fecha estas palavras e sela este livro existe uma porção do livro de Daniel que foi selada fechada até ao fim do tempo até ao fim do tempo permaneceria selada e fechada esta porção do livro de Daniel que porção é esta? capítulo 8 para frente que fala sobre as duas mil e trezentas tardes e manhãs do grande evento de 1844 o início do juízo celestial em 1844 estes assuntos não foram entendidos por Daniel porque foram selados fechados mas seriam abertos no tempo do fim porque diz e tu Daniel fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará Deus está dizendo que no tempo do fim a ciência profética a ciência o conhecimento das profecias bíblicas aumentariam explodiriam em conhecimento profético queridos aqui em Daniel capítulo 12 e o verso 9 também diz e ele disse vai Daniel porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim então queridos a bíblia fala de uma porção selada fechada que é o livro de Daniel e a bíblia fala de um livro selado com sete selos que está na mão de Deus ali em Apocalipse capítulo 5 Apocalipse capítulo 5 fala do livro selado com sete selos e queridos aqui em Apocalipse 5 quando o pai assentado sobre o trono segura na mão o livro selado com sete selos capítulo 5 verso 1 e ninguém pode abrir João começa a chorar porque alguém tem que abrir este livro selado esta porção selada lá no tempo de Daniel tinha que ser deselada tinha que ser aberta no tempo do fim porque diz respeito ao juízo celestial o assunto da porção selada de Daniel é o mesmo assunto do livro selado de Apocalipse capítulo 5 Daniel e Apocalipse devem ser entendidos como sendo um só livro porque falam do mesmo assunto então queridos aqui em Apocalipse 5 aparece o leão da tribo de Judá quando João estava chorando um ancião disse não chores João eis aí o leão da tribo de Judá Jesus Cristo ele veio ao Santíssimo do Santuário Celestial e recebeu das mãos do pai o livro selado com sete selos este é o assunto de Apocalipse capítulo 5 e então Jesus Cristo começa a decelar o livro abrir o livro que estava fechado desde o tempo de Daniel até 1844 mas agora não está mais fechado porque Jesus começa a abrir o livro selo após selo isto está em Apocalipse 6 Apocalipse 7 e Apocalipse 8 está o processo da abertura deste livro o processo judicial o processo do juízo celestial que começou em 1844 pelos mortos e vai passar para os vivos quando sair o decreto dominical meus queridos por isso aqui em Apocalipse 10 quando mostra Jesus Cristo com um livro na mão não está mais selado não está mais fechado por quê? porque Jesus Cristo o descelou Jesus Cristo o abriu nos capítulos 6, 7 e 8 por isso agora no capítulo 10 verso 2 diz assim e tinha na sua mão um livrinho aberto é o mesmo livrinho de Daniel que foi selado é o mesmo livro selado com sete selos que foi entregue nas mãos de Jesus em 1844 no Santíssimo do Santuário Celestial e ele começou a descelar é este mesmo livro que aparece aberto nas mãos de Jesus Cristo e este livrinho o conteúdo dele tem tudo a ver com a pregação das três mensagens angélicas que é a missão dada por Deus para este movimento adventista que nasceu dentro do contexto de Apocalipse 10 passando pelo grande desapontamento do dia 22 de outubro de 1844 queridos os sete trovões tem tudo a ver com a pregação das três mensagens angélicas a voz dos sete trovões diz respeito aos eventos futuros que ocorrerão agora durante a pregação das três mensagens angélicas Ellen White não explica os sete trovões mas ela fala do conteúdo geral da mensagem dos sete trovões eu quero ler para vocês veja o texto de Ellen White as profecias de Daniel tem o seu lugar próprio na primeira segunda e terceira mensagens angélicas a serem proclamadas ao mundo eu estou lendo o espírito de profecia eu estou lendo exatamente o que está no comentário bíblico adventista volume 7 na página 971 aqui nós lemos o descelamento do pequeno livro era a mensagem em relação ao tempo os livros de Daniel e Apocalipse são um um é a profecia o outro é a revelação um é o livro selado e o outro é o livro aberto vejam estou lendo o espírito de profecia João ouviu os mistérios que os trovões proferiram mas a ele foi dada a ordem de não as escrever a luz especial dada a João a qual foi expressa nos sete trovões foi a delineação dos eventos que ocorreriam sob a primeira e segunda mensagens angélicas vejam o que a serva de Deus está dizendo o conteúdo dos sete trovões qual é o conteúdo a luz especial dada para João a qual foi expressa nos sete trovões foi a delineação dos eventos colocando os eventos finais em ordem foi a delineação dos eventos que ocorreriam sob a primeira e segunda mensagens angélicas não seria bom para o povo saber essas coisas pois a fé deles precisava ser devidamente testada por ordem de Deus as mais maravilhosas e avançadas verdades seriam proclamadas a primeira e segunda mensagens angélicas deveriam ser pregadas mas nenhuma luz adicional deveria ser revelada antes dessas mensagens terem realizado sua obra específica e isso é representado pelo anjo estando em pé tendo um pé sobre o mar proclamando com um solene juramento que não haveria mais tempo esse texto foi tirado do comentário bíblico adventista volume 7 página 971 nós podemos concluir queridos irmãos desta citação de Ellen White que a mensagem revelada em Apocalipse 10 está intimamente relacionada com a proclamação das três mensagens angélicas e do juízo celestial que começou em 1844 Apocalipse 10 tem tudo a ver com Apocalipse 14 as mensagens de Apocalipse 14 proclamando que é vinda a hora do juízo de Deus é dada agora no tempo do fim e o anjo de Apocalipse 10 é apresentado como tendo um pé sobre o mar e outro sobre a terra mostrando que a mensagem será levada para toda a terra terras distantes que o oceano será atravessado e as ilhas do mar ouvirão a proclamação da última mensagem de advertência ao nosso mundo mensagens escolhidas volume 2 páginas 107 e 108 nós poderíamos queridos gastar tempo aqui conjeturando imaginando o que seriam estas mensagens dos sete trovões mas vamos deixar que a bíblia fale Ellen White falou que a mensagem dos sete trovões é o delineamento dos eventos que ocorrerão durante a pregação da primeira e segunda mensagens angélicas portanto nós temos que saber qual é a pregação da primeira e segunda mensagem angélica a primeira mensagem angélica queridos está em Apocalipse capítulo 14 versos 6 e 7 chegou a hora do juízo chegou a hora do juízo o juízo celestial começou pelos mortos em 1844 mas agora no tempo do fim nesse tempo em que você e eu estamos vivendo nesta última geração que vai assistir a volta de Jesus agora nós estamos falando do juízo dos vivos chegou a hora do juízo dos vivos queridos esta é a mensagem do primeiro anjo inclui o juízo dos mortos mas agora se destaca dentro dos nossos olhos o juízo dos vivos que vai começar exatamente quando o decreto dominical for aprovado esta é a mensagem do primeiro anjo para os nossos dias e qual é a mensagem do segundo anjo caiu caiu Babilônia Apocalipse 14 verso 8 queridos a voz dos sete trovões se relaciona a proclamação final da primeira e segunda mensagens angélicas e quando vai se dar essa proclamação final agora no hoje você e eu somos chamados por Deus para proclamar esta mensagem chegou a hora do juízo que juízo o juízo dos vivos queridos o decreto dominical está para ser aprovado e vai iniciar o juízo dos vivos porque o selamento dos ímpios com sinal da besta ocorrerá e o selamento do povo de Deus com selo do Deus vivo também ocorrerá paralelamente qual é a voz do primeiro trovão queridos se o conteúdo dos trovões dos sete trovões é o delineamento dos últimos eventos relacionados a pregação das três mensagens angélicas então qual seria a voz do primeiro trovão queridos a contagem regressiva começa com a voz do primeiro trovão quando a lei dominical for aprovada nos Estados Unidos porque Apocalipse capítulo 13 diz assim vamos ler Apocalipse 13 versos 16 e 17 abra sua Bíblia Apocalipse capítulo 13 e os versos 16 e 17 e faz que a todos pequenos e grandes ricos e pobres livres e servos lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome este sistema de controle mundial este sistema de controle das pessoas para que não possam ir e não possam vir que não possam comprar que não possam entrar neste recinto que não possam entrar num shopping que não possam entrar nisso ou naquilo queridos este sistema de controle já está sendo implantado no mundo nesta pandemia está sendo implantado o sistema de controle que será usado no momento exato em que o decreto dominical for aprovado em que o domingo verde for aprovado mundialmente queridos este sistema de controle está preparando o mundo para o que vem logo após que é o decreto dominical então as pessoas já estarão sendo controladas queridos a voz do primeiro trovão diz respeito ao decreto dominical assim como está anunciado em apocalipse 13 verso 16 e 17 mas queridos qual é a voz do segundo trovão a profecia da purificação do santuário lá de daniel capítulo 8 verso 14 indica que o ano de 1844 foi o início do juízo celestial começando pelos mortos mas o que é que está justamente diante de nós agora não é o juízo dos mortos e sim o juízo dos vivos então queridos a voz do segundo trovão é o juízo dos vivos o juízo dos vivos é o cumprimento da proclamação final de apocalipse 14 verso 6 e 7 vinda é a hora do seu juízo esta deve ser considerada a voz do segundo trovão o juízo dos vivos é uma obra de selamento do povo de Deus começando com as primícias dos salvos que são os 144 mil os primeiros a serem selados e depois então vem o selamento da grande multidão que ninguém podia contar exatamente como está em apocalipse 7 e o verso 9 a grande obra do evangelho queridos não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início as profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã no início do evangelho devem novamente se cumprir na chuva serodia no final do mesmo agora os raios de luz penetram por toda parte a verdade é vista em sua clareza e os leais filhos de Deus cortam os liames que os tem retido laços de família relações da igreja são impotentes para os deter agora grande número se coloca ao lado do Senhor grande conflito página 611 612 é na hora do juízo dos vivos que a grande multidão que ainda está em Babilônia sai dela e se une aos que guardam os mandamentos de Deus o juízo dos vivos com a conversão desta grande multidão da hora undécima é a voz do segundo trovão agora queridos qual é a voz do terceiro trovão a terceira mensagem alarmante é o cumprimento de Apocalipse 13 verso 5 Apocalipse 13 verso 5 contém a mensagem da voz do terceiro trovão leia comigo Apocalipse 13 verso 5 e foi lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses 42 meses 3 anos e meio literais haverá queridos haverá uma restauração do poder e da supremacia papal no livro Grande Conflito página 579 diz assim mas nesta homenagem ao papado os Estados Unidos não estarão sozinhos a influência de Roma nos países que uma vez já lhes reconheceram o domínio está ainda longe de ser destruída e a profecia prevê uma restauração do seu poder vi uma das suas cabeças como ferida de morte e a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta Apocalipse 13 verso 3 a inflição da chaga mortal indica a queda do papado em 1798 depois disso diz o profeta a sua chaga mortal foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta Grande Conflito página 579 queridos tanto o profeta João como Ellen White dão ênfase ao retorno da supremacia papal no período do fim por quanto tempo a besta voltará a reinar nesta última supremacia papal há queridos três anos e meio literais 42 meses a primeira vez que Jezabel apareceu na profecia foi nos dias de Elias e Deus usou um período de tempo lá no tempo de Elias acabe Jezabel Deus usou um período de tempo que seria como padrão na profecia Deus falou pela boca do profeta Elias de um período padrão de três anos e meio Tiago capítulo 5 verso 17 abra sua bíblia em Tiago capítulo 5 e o verso 17 aqui nós lemos Tiago capítulo 5 verso 17 Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando pediu que não chovesse e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra isto foi no tempo de Elias Acabe e Jezabel Jezabel foi usada por Deus na profecia para ser um símbolo da Jezabel papal assim como Jezabel era adoradora de Baal adoradora do sol também o papado e adorador do sol assim como Jezabel reinava sobre o povo de Deus hoje o papado está reinando sobre o povo de Deus todo o cristianismo está submisso está se curvando diante do papado como um líder político e religioso neste período de nova ordem mundial queridos em Daniel capítulo 7 verso 25 fala de um tempo dois tempos metade de um tempo três anos e meio proféticos 1260 anos da supremacia da Jezabel papal esta supremacia na idade média foi de 538 a 1798 esta mesma supremacia papal da idade média é mencionada também em Apocalipse 12 verso 6 1260 dias proféticos mas queridos agora no tempo do fim no contexto do decreto dominical sendo aprovado a ferida mortal será curada totalmente e toda a terra adorará ao papado e neste contexto de Apocalipse 13 da ferida mortal sendo curada nós lemos exatamente no capítulo 13 verso 5 que esta supremacia papal vai durar 42 meses veja que o capítulo 13 verso 5 não aparece assim do nada o verso 1 2 3 e 4 vem numa sequência mostrando a ferida mortal em 1798 e a cura da ferida mortal que está acontecendo em nossos dias desde 1929 com a assinatura do tratado de latrão quando o Vaticano se tornou um estado e o Papa se tornou um rei rei de Roma desde aquele tempo o papado está recuperando o seu poder e a ferida mortal está sendo curada mas será totalmente curada com a emissão do decreto dominical e então a aprovação do decreto dominical dá início aos 42 meses desta última supremacia papal mencionada no capítulo 13 verso 5 aqui nós lemos vamos ler o verso 4 e 5 e adoraram o dragão que deu a besta o seu poder e adoraram a besta dizendo quem é semelhante a besta quem poderá batalhar contra ela e foi lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses se você quer aplicar isso para a idade média tudo bem mas não deixe de aplicar também para os nossos dias porque o contexto de Apocalipse 13 não é a idade média o contexto do capítulo 13 de Apocalipse o contexto inteiro de Apocalipse 13 é o tempo do fim é a cura da ferida mortal e a última supremacia papal e é o decreto dominical portanto meus queridos o capítulo 13 inteiro está falando do tempo do fim por quanto tempo a besta papal Jezabel papal vai reinar com supremacia agora no tempo do fim 42 meses por que é um tempo literal queridos? ah porque Jesus Cristo abreviou o tempo da última angústia Mateus capítulo 24 versos 21 a 23 Jesus Cristo diz que se o tempo não fosse abreviado não se salvaria ninguém abra sua Bíblia Mateus capítulo 24 e os versos 21 e 22 Mateus capítulo 24 e os versos 21 e 22 porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora nem tão pouco há de haver você tem alguma dúvida de que Jesus está falando desta última angústia qual nunca houve no tempo do fim agora? eu creio que esta é a angústia qual nunca houve para os nossos dias verso 22 e se aqueles dias os dias desta última grande angústia e se aqueles dias não fossem abreviados nenhuma carne se salvaria mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias na idade média a supremacia papal e perseguição e morte dos mártires durou 1260 anos mas agora na última supremacia papal dos nossos dias vai durar somente 1260 dias 42 meses porque por amor aos escolhidos Jesus abrevia o tempo o tempo profético Jesus transforma em tempo literal aleluia aleluia meus queridos 42 meses literais de supremacia papal no tempo do fim e então o papado será derrubado queridos Apocalipse capítulo 17 verso 16 mostra que o papado vai ser derrubado os mesmos poderes que apoiam o papado os 10 líderes mundiais estas 10 supernações do tempo do fim que apoiam o papado para que ele reine por 42 meses no final desse período derrubarão o papado queridos agora vem a voz do quarto trovão a voz do quarto trovão está intimamente relacionada com Daniel capítulo 11 verso 44 Daniel capítulo 11 verso 44 abra sua bíblia Daniel capítulo 11 verso 44 mas os rumores do oriente e do norte o espantarão e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos os rumores do oriente e do norte espantarão o papado queridos é a pregação das três mensagens angélicas estes são os rumores do oriente e do norte que vão espantar o papado porque existe na terra um povo que não se curva diante dele que destemidamente prega as três mensagens angélicas caiu caiu babilônia queridos estes rumores vão enfurecer o papado e aqui diz os rumores do oriente e do norte o espantarão e o que ele fará sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos por isso o número dos mártires vai se completar o número dos mártires mencionado lá em apocalipse capítulo 6 irmãos abra sua bíblia em apocalipse capítulo 6 aqui menciona no quinto selo que o número dos mártires ainda não se completou quando vai se completar após o decreto dominical com a pregação poderosa pela chuva seroda sendo derramada sobre os 144 mil e eles pregando as três mensagens angélicas de forma compacta dizendo caiu caiu babilônia sai dela povo meu estas mensagens são os rumores do oriente e do norte que vão espantar o papado vão enfurecer o papado e ele vai extirpar a muitos ou seja o número dos mártires vai se completar agora durante a pregação das três mensagens angélicas apocalipse 6 verso 9 em diante e havendo aberto o quinto selo vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram e clamavam com grande voz dizendo até quando ao verdadeiro e santo dominador não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra e foram dadas a cada um cumpridas vestes brancas e foi lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haveriam de ser mortos como eles foram o número dos mártires vai se completar na voz do quarto trovão a voz do quarto trovão está anunciando que o papado vai produzir mártires agora no tempo do fim antes do fechamento da porta da graça porque depois do fechamento da porta da graça não teremos mais mártires porque os filhos de Deus não vão mais morrer e os ímpios não vão mais se converter após o fechamento da porta da graça porém queridos antes do fechamento da porta da graça durante a pregação das três mensagens angélicas e a conversão da grande multidão da hora undécima neste tempo muitos mártires derramarão o seu sangue por amor a Jesus Cristo queridos a palavra de Deus está nos declarando é Bíblia explicando a Bíblia agora a voz do quinto trovão qual é a voz do quinto trovão esta mensagem também está relacionada com Apocalipse 11 e o verso 6 abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11 e o verso 6 o que diz aqui estes têm poder para fechar o céu está falando das testemunhas de Deus as testemunhas de Deus são o antigo e novo testamento mas as testemunhas de Deus também podem ser entendidas como os santos de Deus os santos do Altíssimo neste último tempos remanescentes e queridos aqui diz estes têm poder para fechar o céu assim como Elias teve o poder para fechar o céu e por 3 anos e 6 meses não choveu agora no tempo do fim quando o papado estará reinando sobre a terra por 42 meses as testemunhas de Deus têm poder para fechar os céus para que não chova pastor Samuel o senhor está falando que durante os 42 meses da última supremacia papal não haverá chuva eu não estou falando é a Bíblia que está falando é a Bíblia explicando a Bíblia capítulo 11 de Apocalipse verso 6 estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia e quais são os dias da sua profecia 42 meses onde estão esses 42 meses Apocalipse 13 verso 5 e também aqui em Apocalipse 11 você pode ver que aqui em Apocalipse 11 verso 2 também fala dos 42 meses capítulo 11 verso 2 deixo o ato que está fora do templo não o messas porque foi dado para as nações e pisarão a cidade santa por 42 meses por 42 meses o papado instaurará seu trono em Jerusalém Jerusalém será a sede papal durante os 42 meses queridos e Deus vai mostrar o seu desagrado porque a sua lei foi abolida na face da terra com a imposição do decreto dominical a lei de Deus foi abolida Deus foi abolido da face da terra por ordem papal e Deus mostra o seu desagrado retendo as chuvas as chuvas representam bênçãos de Deus quando Deus as retém quando falta a chuva como no tempo de Jezabel é Deus mostrando o seu desagrado queridos esta profecia vai se cumprir conforme diz aqui em Apocalipse 11 verso 6 e tem poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas todas quantas vezes quiserem queridos esta é a voz do quinto trovão agora qual é a voz do sexto trovão a voz do sexto trovão pode ser considerada como um cumprimento de Daniel 12 verso 2 o que fala em Daniel capítulo 12 verso 2 abra sua bíblia Daniel capítulo 12 verso 2 aqui está e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno Daniel capítulo 12 verso 2 está falando de uma ressurreição de justos e de ímpios não a totalidade dos justos e nem a totalidade dos ímpios porque aqui diz em Daniel 12 2 e muitos dos que dormem no pó da terra muitos não são todos é uma ressurreição parcial é uma ressurreição especial de santos e de ímpios queridos quem são os santos que vão ressuscitar antes da volta de Jesus Cristo e ao mesmo tempo em que eles forem ressuscitados ímpios que também participaram da morte da crucificação de Jesus Cristo também ressuscitarão com uma diferença os santos que vão ressuscitar antes da volta de Jesus Cristo nesta ressurreição especial de Daniel 12 2 que é confirmada com Apocalipse 1 7 porque Apocalipse 1 7 também fala desta mesma ressurreição especial os santos que vão ser ressuscitados aqui são ressuscitados já glorificados inclui todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo todos os que desde 1844 morrem crendo em Jesus Cristo no juízo celestial no santuário celestial crendo nas três mensagens angélicas eles ressuscitam antes da volta de Jesus porque eles vão assistir a volta de Jesus Cristo e estes seres santos glorificados que ressuscitam na ressurreição especial eles serão um grupo de apoio de conforto para todos os filhos de Deus vivos que estão sendo perseguidos sentenciados à morte após o fechamento da porta da graça o povo de Deus será sentenciado à morte mas eles serão consolados por estes santos glorificados que ressuscitam na ressurreição especial anunciado em Daniel 12 2 e Apocalipse 1 verso 7 agora eu quero ler o que está aqui no livro Grande Conflito queridos o livro Grande Conflito página 636 637 é a meia noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo o sol aparece resplandecendo em sua força sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão os ímpios contemplam a cena com terror e espanto enquanto os justos veem com solene alegria os sinais do seu livramento abrem-se as sepulturas e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno conforme Daniel 12 2 todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo estão percebendo? todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo como? glorificados para ouvirem o conserto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei mas também os ímpios que participaram da morte de Jesus eles também ressuscitam nesta ressurreição especial no mesmo livro Grande Conflito página 636 637 continua os mesmos que outras passaram Apocalipse 1 7 os que zombaram escarneceram da agonia de Cristo e os mais acérrimos inimigos da sua verdade e povo ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida a todos os fiéis e obedientes queridos esta é a voz do sexto trovão é a ressurreição especial que vai ocorrer exatamente no final dos 1290 dias aqui em Daniel capítulo 12 e o verso 10 e 11 fala dos 1290 dias que começam com o decreto dominical universal e quando terminar os 1290 dias haverá esta ressurreição especial e qual é a voz do sétimo trovão a voz do último trovão pode ser considerada como cumprimento de Daniel 12 12 em Daniel 12 12 fala dos 1335 dias e fala aqui bem-aventurado que espere e chegue até 1335 dias esta é a voz do sétimo trovão bem-aventurado que chegue até o final dos 1335 dias porque bem-aventurado porque eles vão ver a lei de Deus estampada no céu assim como está em Apocalipse 11 verso 19 a lei de Deus será estampada no céu o céu se abre e aparece a arca do conserto com os 10 mandamentos de Deus mostrados no céu para todos poderem ler queridos nós lemos isso no grande conflito página 639 a glória da cidade emana das suas portas entreabertas aparece então de encontro ao céu uma mão segurando duas tábuas de pedra dobradas uma sobre a outra e diz o profeta os céus anunciarão a sua justiça pois Deus mesmo é o juiz aquela santa lei a justiça de Deus que por entre trovões e chamas foi do sinai proclamada como guia da vida revela-se agora aos homens como a regra do juízo a mão abre as tábuas e vence os preceitos do decálogo como que traçados com pena de fogo as palavras são tão claras que todos as podem ler é impossível descrever o horror e desespero dos que pisaram os santos mandamentos de Deus grande conflito página 639 esta é a voz do sétimo trovão a lei de Deus é mostrada no céu e o que mais na voz do sétimo trovão Deus revela o dia e a hora da volta de Jesus Cristo exatamente como diz Apocalipse 10 verso 7 queridos em Apocalipse capítulo 10 verso 7 diz que no toque da sétima trombeta vai acontecer a revelação do grande segredo de Deus nós lemos aqui Apocalipse 10 verso 7 mas nos dias da voz do sétimo anjo quando tocar a sua trombeta se cumprirá o segredo de Deus como anunciou aos profetas seus servos qual é o segredo de Deus? Mateus 24 36 diz que daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos nem o filho falando de Jesus enquanto estava aqui na terra mas unicamente o pai Deus vai revelar o dia e a hora da volta de Jesus no toque da sétima trombeta e esta também é a voz do sétimo trovão a sétima trombeta diz respeito ao sétimo trovão anunciando o dia e a hora da volta de Jesus nós lemos no grande conflito queridos nós lemos aqui leia comigo a voz de Deus é ouvida no céu declarando o dia a hora da vinda de Jesus e estabelecendo um conserto eterno com o seu povo semelhante a estrondos do mais forte trovão suas palavras ecoam pela terra inteira o Israel de Deus fica a ouvir com o olhar fixo no alto tem o semblante iluminado com a sua glória brilhante como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai os ímpios não podem olhar para eles e quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram a Deus santificando o seu sábado há uma grande aclamação de vitória queridos Deus está dizendo aqui no grande conflito páginas 640 a 641 que na voz do sétimo trovão no toque da sétima trombeta Deus vai anunciar o dia e a hora da volta de Jesus Cristo e vai mostrar no céu estampada a santa lei de Deus desprezada pelos homens mas amada pelos santos do altíssimo bendito seja Deus queridos bendito seja Deus recapitulando rapidamente meu querido irmão a voz do primeiro trovão é o decreto dominical a voz do segundo trovão é o juízo dos vivos que inicia após o decreto dominical com todos aqueles sinais majestosos anunciados na abertura do sexto selo em Apocalipse 6 verso 12 a voz do terceiro trovão os quarenta e dois meses literais da última supremacia papal a voz do quarto trovão completa-se o número dos mártires mártires darão sua vida durante a pregação das três mensagens angélicas após o decreto dominical antes do fechamento da porta da graça esta é a voz do quarto trovão completa-se o número dos mártires conforme Apocalipse 6 versos 9 a 11 a voz do quinto trovão não choverá durante os quarenta e dois meses desta última supremacia papal a voz do sexto trovão a ressurreição especial no final dos mil duzentos e noventa dias de todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo e a voz do sétimo trovão a lei de Deus estampada no céu e a voz de Deus declarando dia e a hora da volta de Jesus aleluia 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 bendito seja Deus por estas mensagens que reavivam em nós a chama da esperança da breve volta de Jesus anime-se meu querido irmão porque aproximam-se rapidamente os acontecimentos que vão se desencadear acontecimentos escatológicos delineando os eventos finais alegre-se anime-se torne-se um pregador desta mensagem e Deus derrame sobre você o Espírito Santo a chuva temporã e a chuva serodia do Espírito Santo que elas sejam derramadas sobre você sobre mim sobre os santos do Altíssimo e que possamos preparar um povo para a segunda vinda de Jesus Cristo conforte-se com esta bendita mensagem de esperança e fique com a paz de meu Jesus eu deixo com você a paz que só o meu Jesus tem para dar amém